Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarda, que Ele nos proteja. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele vai me ajudar muito. Olha só, gente. Olha que coisa linda, pessoal. Ainda tem curso, tá? Quem quiser entrar lá e reservar o seu, ainda tem curso. Olha que coisa linda, gente. Ó. Quem quiser, entra lá no meu Facebook, Dicas Dona Maria, tá bom? Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, gente do céu. É muito lindo esse epidêndrio, olha. Que rosa maravilhoso. Agora, ele tá começando a florir de novo. Ele nunca me deixou sem flor, gente. Olha que lindo, ó. Olha isso. E ele fica no sol, fica assim, ó. Essas mudas bem roxinhas, assim, que vai saindo, ó. Tá vendo? Ele é maravilhoso. Olha aqui o que ele fez, ó. Ele deu duas cápsulas aqui, deu uma aqui e essa daqui já tá começando a madurar. Lindo, né, gente? E tem muda, ó. Tá vendo? Tem muda. Muito lindo mesmo. Vamos ver um negócio aqui, gente, que eu tô achando a coisa mais linda. Nossa. Ó. Olha esse coquedama, gente. Olha esse coquedama. Olha a chuva, o que que faz, ó. 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 Olha que lindo, gente. Ele tá cheio de raízes, ó. Cheio de raízes. Olha a ponta de raiz onde tá aqui. Ó. Ó. Ele tá cheio. Ó a chuva. Por isso que é bom a gente plantar deitado, ó. Tem água aqui na ponta, mas no miolo não tem. E choveu a noite inteira e tá chovendo o dia inteiro e ainda tá trovejando. Olha só. Um coquedama bem feito, gente. Ele dura, acho que pra sempre ou a gente vai repor, não sei quanto tempo depois. Mas olha como que a chuva tá fazendo com ele, ó. Olha que coisa maravilhosa. Não é, gente? Fala a verdade. Deixa aí nos comentários pra mim. Olha que lindo. Ó. Que cor maravilhosa, gente. Isso aqui quer dizer o quê? Saúde, pessoal. Saúde. Saúde. Muita saúde. Gente, olha esse abacaxizinho aqui que eu ganhei de uma amiga maravilhosa. Olha isso daqui, gente. Olha o tamanho dele, ó. Ó. Um, dois, três de largura. Um, três e três. Gente, olha isso daqui. Ele tá a coisa mais linda deste mundo, pessoal. Ó. Olha isso. Que coisa linda. Tá muito bonito. Gente, tá muito bonito. Olha só. A Elie me deu esse daqui, gente. É um tircifloro amarelo mais laranja. Eu plantei aqui, ó. 2020, outubro. Gente, olha aqui, ó. Olha a raiz dele. Olha aqui. Olha como que ele pegou. Fala sério, né, gente? Olha a raiz dele. Toda orquídea gosta de tronco, gente. Isso é fato. Isso é fato. Claro que não se imbide. Claro que algumas aí. Mas do resto, pessoal. Olha o tanto de muda que esse dendróbio 15 anos tá me dando, gente. Olha só. Uma. E eu já tirei e já coloquei aqui, ó. Aqui é muda que eu já tirei de lá. Olha só. Gente, muita gente me pergunta quando que deve replantar os cakes. Aqui, ó. Quando ele tiver um monte de raiz ou mais de três e desse comprimento aqui, ó. Uns cinco, seis dedos de comprimento, tá? Aqui é dois cakes, ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo que beleza? Gente, maravilhosamente linda. Ai, tá tudo molhado aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês isso, ó. Eu tenho uma lá em cima. Ela é quase dessa cor. Olha, gente. Acho que ela é dessa cor. Olha que haste maravilhosa. Gente, não tem coisa igual, né? A chuva é divina, ó. Olha isso, pessoal. Tá abrindo dois botões, né? Abriu dois. Olha o tanto aqui que tem pra abrir. Vai ser uma bela haste, né? Essas daqui eu não vou tirar da chuva. Sabe por quê, pessoal? Primeiro que eu não tenho aonde colocar muita coisa, né? Isso é fato. Não tenho aonde eu colocar muita coisa. E segundo, ela abriu aqui de baixo. E se ela abriu aqui de baixo é porque ela gosta. Olha o comprimento dessa haste, ó. Um, dois, três e quatro dedos. Ó, três e quatro dedos. Mas sabe o que que tem aqui, pessoal? Aqui dentro tem, ó. Bocache com casca de ovos. Eu trituro a casca de ovos. Deixo ela secar um mês, mais ou menos. Eu esqueço ela ali no sol. Aí depois eu trituro ela no liquidificador e misturo no bocache. Olha só, gente. Maravilhosa. Outra maravilhosa aqui, ó. Olha isso, gente. Olha que haste, gente do céu. Três, uma haste com três bifurcação. Olha que coisa linda, pessoal. Olha. É de babá, né? Olha lá dentro. Não fica água porque ela tá deitada. Olha que coisa linda, gente. O espingo da água, né? Não é maravilhoso? Meu Deus do céu. É simplesmente maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Aí, coloquei. Gente, ela tá linda. Eu acho que não é aqui não, pessoal. Vou deixar aqui, depois eu tiro. Ó, tá vendo? Olha isso daqui, pessoal. Ó. Linda. Tá linda, linda. Linda, maravilhosamente linda. Aqui tem uma haste, gente. Olha só. Olha o comprimento dessa haste, gente. Esta é a primeira vez que ela vai florir comigo. Tô achando que é branca. Igual essa daqui. Comprei de 10 reais. É a primeira vez que ela tá florindo. Não sabia a cor. Então, agora eu acho que eu tenho duas repetidas. E aquela ali, ó. Ó. Eu tô achando que é branca. Olha lá, ó. Olha o comprimento disso. Eu tô achando que é branca. Porque as duas não floriam comigo ainda. Nem aquela ali e nem essa daqui. Mas olha que coisa. Nossa, é muito bonita. É muito bonito. Eu sou, sim, simplesmente apaixonada. Por que que é bom plantar deitada, ó. A folha vem, vem raiz e não fica nada de água aqui dentro, gente. Ó. Nada de água aqui dentro. Olha só. Olha aqui esse cake, ó. Ela tá toda molhada. Raiz linda e maravilhosa. Mas não tem uma água lá dentro. Olha as raízes aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui a bifurcação de raiz, ó. Viu? Então, o bom de plantar deitada, gente, é isso. E coquedama. Eu amo coquedama também, ó. Tô salvando essa daqui com coquedama, gente. Essa daqui é muda. Eu não sei a cor. Daqui eu não sei a cor. Eu espero que ela me dá uma flor linda e maravilhosa, né? Lindamente maravilhosa. Eu pus essas duas aqui que a Elie me deu. Ó. Aqui e aqui, ó. Aí agora, eu quero mostrar pra vocês uma. Gente, olha o cacho disso daqui. Olha isso, gente. Que coisa linda. Olha as raízes. Como elas amam tronco. Gente do céu. Olha. Olha só. Olha as raízes dessa mudinha aqui. Tão pequenininha. Tão pequenininha. Ó. Olha isso. Esse daqui é o meu... O meu... Deixa eu ver. Dendróbio anosmo. Eu replantei ele aqui, ó. No tronco. Olha, gente. Olha como que ele tá gostando aqui, ó. Olha o tanto de muda que ele tá tendo. Olha aqui em cima. Aqui, lá, ó. Aí, quando essas mudas tiver com raízes bem grandes, eu vou tirar e plantar aqui dentro, ó. Bem aqui dentro eu vou plantar tudo. Porque eu quero um tronco bem grande de dendróbio. E ele tá aqui, ele tá lindo. Ó. Olha como que tá isso aqui de raízes, gente. Tudo isso é broto que tá saindo aqui, ó. Mas é muito maravilhoso, né? Esse daqui é um tronco de amora. Não tem perigo, porque eu passei um arame aqui, ó. No prego. Então, não tem perigo de prender. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que... Aqui, outro tronco aqui, ó. Olha só, gente. Olha isso, ó. Olha que coisa mais espetacular. Tudo chuva de ouro. Fica com Deus, fica na paz até qualquer hora. Beijo.